Eu sou o Robert Dannenberg, eu sou um investidor anjo, criei diversas empresas, desde a área de eventos, trabalhei no mercado financeiro e hoje eu toco uma startup no mercado pet. Dinheiro é importante, mas não é essencial. Olhando assim, bate e pronto, eu tô entendendo que é um problema de escalabilidade. Exato. E você tem observado setores correlatos ao que você tá atuando, como eles resolveram os problemas deles? A grande maioria deles resolvem essa questão com a busca de capital e injeção financeira. Tem coisas que o dinheiro resolve, mas tem muito mais coisas que a criatividade pode resolver. O treinamento é o que vai fazer sua empresa crescer ainda mais. Eu sei, porque eu também tenho uma atuação no setor pet, as diferenças de raça e tosa. Será que as profissionais estão qualificadas, bem treinadas pra isso? Então, acho que iniciativas de member get member, né? Então, uma pessoa que trabalha com você como sua consultora, não sei qual o nome técnico que você dá. A gente chama elas de experts. Um expert traz outro expert pra você. Você tem uma necessidade de criar uma rede de experts. Sim. motivar ela a trazer outra e ela ganha um prêmio, ela ganha uma qualificação, ela ganha um selo de qualidade, um selo de certificação e traz outro profissional e outro profissional. E assim você vai formando a sua cadeia de suprimento. Isso é relativamente barato. Isso te ajuda a ganhar escala em termos de atendimento, né? Acho que tem várias iniciativas de escalabilidade, mas todas elas passam sempre por você. Testa um modelo, errou, ok, volta pra dentro de casa, estuda, tenta outro caminho e assim vai. Não tem uma fórmula de bolo pra isso. Se você automatizar rotinas, dashboards, as planilhas são capazes de fazer muitas coisas automaticamente. Sim. Mas pouca gente sabe usar. A maioria das pessoas usa 5% de uma planilha Excel. Então, invista na educação de quem tá pilotando a planilha Excel pra aprender a fazer dashboards, automatizar as rotinas. A gente sofistica muito certas coisas que deveriam ser simples por natureza, né? Sim. Pensa nessas ideias criativas que o dinheiro vem até você. Acho que tem um grande desafio de escalabilidade, né? Lidar com os prestadores de serviço indo em casa é um grande desafio. Mas a ideia é boa e a empreendedora que me foi apresentado aqui me parece ter o sangue nos olhos que a gente quer, né? A gente gosta de apostar no jockey, né? E não no cavalo. Me parece ser um bom jockey. Mas eu acho que é uma ideia bastante interessante e talvez faça sentido no meu portfólio de negócios.